Aí ó, as duas da ponta de cá Olha lá A... A... Lilac, a Pitbull Lilac E essa creme aqui é duas vezes Mufasa É Pandora com Mufasa A do meio é Zaira Zaira com Saúva Essa vai pra Bolívia Essas duas aqui que estão disponíveis, ó Duas cadelas duas vezes Mufasa, ó Ih, nervosa Essa vai trabalhar lá na Bolívia Vem Tranquilo, as duas, aí Essa é... A cor dela é bem diferenciada Aí, ó Essa é Mufasa pura, ó Até creme, ya